E maravilhoso ver as flores lindas no jardim E os beija-flores sendo atraídos pelas belas flores do jardim As flores, como eu admiro as flores, com as suas belas flores, flores do nosso jardim As flores, como eu admiro as flores, com as suas belas flores, flores do nosso jardim Como é lindo e maravilhoso ver as flores lindas no jardim E os beija-flores sendo atraídos pelas belas flores do jardim As flores, como eu admiro as flores, com as suas belas flores, flores do nosso jardim As flores, como eu admiro as flores, com as suas belas flores, flores do nosso jardim